Flozinha Generosa Flozinha era uma menina muito habilidosa que todo ano na Páscoa adorava pintar ovos coloridos e escondê-los para as crianças encontrarem. Ela gostava de ver a alegria estampada nos rostinhos delas e sentia muito orgulho do seu trabalho. Mas este ano algo muito estranho aconteceu. Ela não estava inspirada para pintar os ovos da maneira como gostaria. As cores não pareciam bonitas e ela estava ficando triste. Ela estava desencantada. Foi então que surgiu um coelho sábio que vivia ali perto. O coelho sabia que todos os anos Flozinha, a Generosa, pintava muitos ovos para as crianças. E aí ele conversou com ela e a convidou para fazer um passeio. Ele falou, olha, ficar triste é natural. Você pode buscar inspiração na natureza. E ela seguiu o conselho dele e ambos foram passear. Hum, como foi bom! Flozinha seguiu o conselho. Quando voltou, percebeu que tudo que ela tinha visto na natureza era inspirador. Ela viu muitas coelhos felizes. Ela viu pássaros. Ela viu tantas cores bonitas. E ela teve muitas e muitas inspirações. E cada ovo que ela pensava em pintar já imaginava a alegria das crianças. Nossa, como era gratificante! Com o passeio, sua inspiração voltou, seu entusiasmo voltou e Flozinha começou a pintar. Ao pintar, ela foi refletir sobre o significado da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa, o amor de Cristo por nós, a ressurreição. E fazendo o gesto simbólico de pintar os ovos, ela pensou melhor. Vou ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa. E vou falar para as crianças que Páscoa não é simplesmente coelhos e ovos de chocolate. Páscoa é uma celebração da renovação do amor e esperança. Por isso, celebre a vida e aproveite a oportunidade de transformação que a Páscoa proporciona. Essa foi a mensagem que Flozinha colocou para cada criança. E assim, o ato de pintar os ovos tornou-se mais divertido, tornou-se melhor, porque tinha agora o verdadeiro significado da Páscoa. E assim, a partir daquele momento, cada criança que recebesse um ovo saberia o verdadeiro significado da Páscoa. Para você, Feliz Páscoa! E se você gostou dessa história, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque aqui tudo, tudo é aprendizado.